E após permanecer suspenso por uma semana o serviço de nebulização contra a dengue, ele vai ser retomado agora falando para Votuporanga. O anúncio foi feito depois da chegada de uma remessa de insumos usados nessa ação que estavam em falta do município, os inseticidas, né, falar de forma mais clara. Só este ano, quatro pessoas morreram por conta de complicações provocadas pelo agravamento da doença. A Edneia teve dengue pela primeira vez. Com o diagnóstico confirmado há oito dias, a moradora de Votuporanga tem sentido na pele as dificuldades causadas pela doença. Terrível, é um mal-estar imenso, dor de cabeça, né, mal-estar, febre, você não sente vontade de comer nada, entendeu, só tomando líquido. Já a dona Cleusa pegou a doença pela segunda vez e os sintomas, segundo ela, estão sendo ainda piores. Muito pior, muito pior. Veio para derrubar. Uma febre muito alta, né, e mal-estar, e muita dor de cabeça, dor atrás dos olhos, né. O cenário alarmante de confirmação de casos fez com que essa unidade de saúde passasse a realizar atendimentos exclusivos de dengue. Só em março, foram 3.204 atendimentos. Já nos primeiros 18 dias de abril, 2.634 pessoas passaram pela unidade chamada de dengário. O paciente com sintomas de dengue, ele pode procurar diretamente o dengário, e aí ele vai, na recepção, ele vai ser admitido no sistema, passa por uma avaliação da enfermagem, em seguida pelo atendimento médico, quando necessário, a coleta de exames laboratoriais, medicação, soroterapia, que é extremamente importante na dengue, e aí ele aguarda esse resultado, ou em alguns casos não necessitam, ele recebe alta. Esse é o fluxo do dengário, do atendimento. Com mais de 2.300 casos confirmados e quatro mortes por conta da dengue, o município de Votuporanga precisou intensificar as ações contra o Aedes aegypti. Por isso, além do atendimento exclusivo aqui na unidade, a vigilância irá retomar as ações de nebulização, que antes haviam sido suspensas por conta da falta de insumos. Nós estamos realizando com a costal a nebulização. Então, essa não parou, vai continuar acontecendo, e por enquanto a gente tem um estoque que consegue trabalhar. Recebemos uma quantidade que a gente consegue realizar a nebulização veicular da próxima semana. O trabalho de combate à dengue é complementado ainda com outras ações. Esse mês todo nós estamos realizando os mutirões de combate às arboviroses, em especial a dengue, e sábado agora vai acontecer também, amanhã será na Zona Norte, na unidade do Nima. Eu acho que o pessoal tem que ter sã consciência de cuidar do seu quintal, olhar a sua casa, cuidar melhor, porque, gente, é um bichinho tão pequenininho que faz uma loucura na vida da gente. Apesar da retomada, as ações noturnas ainda correm o risco de serem suspensas novamente, caso o estoque não seja reabastecido. Por isso, a porta-voz orienta que a população se atente aos sintomas provocados pela doença. Apresentou febre, dor de cabeça, dor no corpo, manchas vermelhas pelo corpo, que procure o serviço de saúde, seja ele à unidade, próximo à sua casa, um pronto atendimento, ou o dengaro, que está aqui disponível para esse atendimento especificamente. Com certeza.